Eu quero que você já vá abrindo sua Bíblia comigo no livro de Amós Vou te dar aí uns 40 minutos pra achar Amós Amós 7 e 10 Tem gente aí que achou Amós? Aí, 4 pessoas acharam, vamos ler Diz assim Então, o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel Amós está tramando uma conspiração contra ti, no centro de Israel A nação não suportará suas palavras Amós está dizendo o seguinte Jeroboão morrerá espada E certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal Depois Amazias disse a Amós Vá embora, vidente Vá profetizar em Judá Vá ganhar lá o seu pão Não profetize mais em Betel Porque esse é o santuário do rei e o templo do reino Amós respondeu a Amazias Eu não sou profeta Nem pertenço a nenhum grupo de profetas Apenas cuido do gado E faço colheita de figos silvestres Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho E me disse Vá e profetize ao meu povo de Israel Jesus cumpriu o seu chamado de forma plena Porque ele era ao mesmo tempo sacerdote e profeta O que é um sacerdote? É a pessoa que leva as demandas das pessoas até Deus Então por exemplo A 32 quilômetros da minha casa aconteceu A maior tragédia do Brasil de todos os tempos Que foi Brumadinho Então eu juntei lá o nosso grupo de jovens e a gente foi Eu fiz culto, fizemos muita coisa lá Eu não sei contar quantas viúvas de 20 e poucos anos eu abracei Quanta criança a gente viu Que não vai ver o papai nem a mamãe voltar para casa Sabe o que a gente fez? Orou Deus tem misericórdia Jesus abençoe Pregamos Eu contei o testemunho da perda Quando eu perdi minha mãe Isso é o trabalho do sacerdote É pegar a demanda das pessoas e levar para Deus Mas o profeta é o contrário O profeta pega as opiniões e as demandas de Deus E entrega para os homens Aí É zica Por quê? Porque é muito legal você ajudar pessoas Apresentando a necessidade delas para Deus Jesus fazia isso com perfeição Jesus estava aqui Alimentava a multidão Ressuscitava um morto Expulsava um demônio Curava um leproso Do mesmo jeito Sem dar seta nenhuma Ele olhava para os fariseus E repreendia E profetizava E acusava eles Do grande pecado deles Que era a religiosidade Jesus transitava nos dois mundos fácil Agora pode saber de uma coisa Jesus não foi morto por ser sacerdote Ele foi morto por causa do profético Por quê? Porque o sacerdote é aplaudido O profeta Nem sempre Mas Deus chamou Todos os seus filhos Para fazer Os dois Tem hora que você vai ser um sacerdote Vai abraçar Vai cuidar Vai ajudar Vai estender a mão Mas tem hora Que você tem que deixar Cassiane entrar dentro de você E o seu dedo de profeta tem que voltar Cutuquinha do lado e fala assim Cadê seu dedo de profeta Zé? Quem aqui já viu jogador? Quem aqui já viu Um time Uma partida de futebol Que de repente Já tinha feito as três substituições O goleiro machucou Não podia colocar o goleiro reserva E jogador que estava na linha Teve que ir para o gol Quem já viu isso aqui? Quem já viu isso aqui, meu Deus do céu? Deixa eu ver Olha aqui para mim O seu chamado pode não ser para profetizar Você pode não ser um profeta profissional Mas Deus está te chamando para profetizar Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer nesse último momento da terra Convocar os seus profetas Para produzir o último grande avivamento Que vai produzir a grande última colheita Que vai salvar milhões de pessoas Você é parte disso? Sim ou não? Então não adianta você virar para mim E falar assim Ai, a minha área é louvor Então se alguém cair endemoniado Você vai falar assim Ô seu demônio Espera só um minutinho Que eu estou ligando para o pastor da libertação Todo mundo aqui pode expulsar um capeta Sim ou não? Ai, eu sou líder de jovem Então você não pode orar por alguém doente? Deixa eu te dar uma notícia Você falou Jesus quer que você entre em toda a posição do campo Que ele te mandar O diabo usa a boca mais próxima que tiver Mas Deus também quer usar a boca mais próxima que tiver Do B.O. Imagina Deus lá do céu Ele olha e fala assim Eu preciso de alguém ali Ih, quem está do lado ali É da dança Ih, é um empresário Ih Fala comigo assim Eu bato esse pênalti Eu bato Não tem essa não Deixa eu te explicar uma coisa aqui Eu estou na posição em que eu estou Mas se Jesus falar assim Corre para cá Eu vou demais Quem vai também? Eu Eu vou Não estou nem aí para nada Eu jogo na posição que ele me puser Apesar do meu chamado principal ser outro Jesus falar que eu tenho que ser pastor presidente da igreja Eu vou ser Mas o que eu tenho feito nos últimos anos? Eu tenho profetizado sobre adolescentes e jovens É o que ele me chamou Imagina isso gente Trinta anos atrás Jesus falou assim Vem cá Você vai profetizar em cima dos meninos Beleza? Beleza Eu vou ali rapidinho e volto Eu estou esperando ele voltar até hoje E eu já estou perto de fazer cinquenta anos de idade E eu estou assim Jesus Olha aí Eu estou velho Sabe o que ele fala para mim? Vai E faz o que eu te mandei fazer Que para mim não tem idade Eu estou vendo um monte de gente nova com setenta anos E um monte de velho com quinze Gente frustrada porque terminou um namoro Ai pastor Lúcio Eu perguntei para uma Ai que raiva Eu perguntei para uma Idiota de uma menina outro dia E aí menina Põe no fogo no mundo? Ela fez assim para mim Ai eu sou muito sarcástico Deus me deu o dom do sarcasmo Eu falei assim Está com doença de pele? Vitíligo? O que que é? Não pastor Lucinho Eu sou mulher sem homem Ah gente A Bíblia tinha que liberar para pastor Dar uma correção nas ovelhas E eu acho Que está faltando esse versículo na Bíblia A gente poder amarrar alguém Eu falei com ela assim Você é definida pelo seu estado civil? Então deixa eu te dar uma notícia aqui Eu tenho percebido que mulheres e homens Muitas vezes servem a Deus melhor Quando estão solteiros Do que quando casa Eu já falei para os jovens da minha igreja Várias vezes Eu estou orando para vocês casarem Mas se vocês casarem e sumirem da igreja Eu vou pegar vocês de porrete Quem aqui promete que vai casar E vai continuar doido na igreja? Eu! Aí é porque a pessoa está prometendo Mas é mentira Né? É porque na verdade Muitas vezes o culto é o que? É uma forma de achar alguém Eu perguntei outro dia para os jovens lá Será que vocês não estão no culto aqui comigo? Só porque não tem ninguém? Vem com você Só porque não tem um homem ou uma mulher Te esperando em casa agora Aí você vem porque não tem opção Por que você está aqui em uma live hoje? O que é que te trouxe aqui hoje? Eu vou te falar por que você veio aqui hoje Para você adorar a Deus Buscar o Senhor E para virar a chave do profético Assim dentro de você Por que? Porque o profeta está aí dentro Ele só está dormindo Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Desperta o dom que há em ti Eu gosto de fazer isso aqui Toda pregação minha Esse celular Se eu colocar em moda avião Ele deixa de ser celular? Ele tem certeza que ele não vira uma bola de futebol? Ele continua celular? Mas ele recebe chamada? Não Muitos de nós Estamos assim Tem o Espírito de Deus Tem o poder de Deus Tem a palavra de Deus Tem a casa de Deus Tem o povo de Deus Mas a gente tem o modo avião Os problemas da vida E as lutas E as dificuldades Colocaram a gente assim Aí vem alguém e fala assim Você é o profeta de Jesus Nessa geração Você fala assim Eu Eu sou a coisinha de Jeová Eu sou o negocinho do Senhor Eu não tenho a menor condição nem de morrer Eu para morrer Eu tenho que morrer A prestação Pastor Para eu ficar com depressão É difícil Porque não tem espaço Para ela dentro de mim De tanta tristeza Eu dou a notícia Para te dar Você é muito mais Do que você imagina Que você é E Deus te chamou Para ser profeta Hoje Por quê? Porque ano passado Morreu o maior cristão Da nossa era Fevereiro William Franklin Graham Billy Graham Foi sepultado Na Carolina do Norte E no dia que ele morreu O Senhor falou comigo Algo muito forte Meu filho Não vai sair outro Billy Graham Porque eu fiquei Toda vez que morre um cristão relevante Eu falo assim Deus E agora? Ferrou Como é que nós vamos fazer o trabalho Sem esse homem? Sabe o que o Senhor falou para mim? Não vai ter mais banda De impacto mundial E não vai ter mais pregador De impacto mundial Acabou Ele vai fazer a última grande colheita Adivinha como? Virando a chave do Billy Graham Virando a chave do adorador E do profeta Que está dentro de cada cristão E todo mundo Vai levar a glória de Deus Para essa geração Precisamos profetizar Por quê? Onde não há profecia O povo se... Hã? Quem acha que o Brasil Está corrompido E precisando mudar Não é um cara Que tomou uma facada Que vai mudar a história do Brasil Gente É o brasileiro Que tem que mudar Pode pôr o apóstolo Paulo Itamaraty Se a gente não mudar Não muda esse país Não é esse cara É a gente Quem tem que assumir Nossa identidade E Satanás é mestre Em dar uma identidade Falsa para a gente A identidade que ele te dá Sofrida Magoado Abandonado Negoçado Eu estou falando Porque eu fui esse idiota Minha mãe morreu Eu tinha 14 anos de idade E eu cresci Ouvindo 3 frases Que o diabo falava comigo De manhã e de tarde de noite Você é burro Você é pobre Você é idiota Você é burro Sozinho e pobre Burro sozinho e pobre Burro sozinho e pobre Por fim ele parou de falar Porque eu acreditei Aí eu falava para mim mesmo Eu sou burro sozinho e pobre Burro sozinho e pobre Pobre sozinho e burro Burro sozinho e pobre E depois Jesus Desconstruir isso na minha cabeça E depois Jesus Me apresentar para mim mesmo E depois Jesus Me pegar pela mão E falar comigo assim Ô Lucie Eu quero te apresentar Você é um cara Quem? Você mesmo Só que eu quero te apresentar Do jeito que eu te vejo Eu te vejo um profeta Dessa geração Eu te vejo um homem Que vai transformar o mundo Você é Minha arma secreta Você é Meu estado islâmico Sim Eu Sim Um cristão com depressão Sem dinheiro Tem mais poder Na vida dele Do que um não cristão Gostoso Com dinheiro Morando em Dubai O problema é que a gente É muito impressionado Pelo feed Fala comigo Meu problema é o feed A gente vai rolando o feed O profético E eu quero falar um pouquinho Sobre eles Primeiro A gente não entende O que é profetizar O que é profetizar? Profetizar são três coisas Primeiro Pregar É isso que eu estou fazendo aqui Se você falar de Jesus E abrir esse livro E ministrar a mensagem dele Pode ser para dois, três, cinco, quinhentos Você está profetizando Quantas vezes gente Em trinta e dois anos Que eu trabalho com jovens Eu acabei de pregar Desci Aí vinha adolescente Falava para mim Jovem Ai Lucinho Que palavra de Deus Aqui você não tem uma palavra Para mim não? Eu tenho Sai daqui Senão eu vou quebrar sua cara Que eu acabei de te entregar Quinze mil palavras ali em cima E você também Então profecia É só se eu falar seu nome E o seu CPF E o que é que você comeu? Não Flo O que está sendo pregado aqui Desse livro É para todo mundo que está aqui É uma profecia Para a sua vida E Deus está dizendo para você Eu te vejo Como meu profeta Como minha profetiza Você é um profeta Eu a profetiza dele Você prega Você é um profeta profetiza O que mais é profecia? É aconselhar Aconselhar A Bíblia diz Que o exército da Síria Atacava Israel Mas tinha um profeta conselheiro Dentro do palácio do rei de Israel E todos os planos do rei da Síria O profeta Eliseu Contava para o rei de Israel Nunca os ataques da Síria davam certo Um dia o rei da Síria Deu um xilique Quem é que está entregando meus planos lá? Eu quero o nome do X9 Sabe o que eles falaram? Não tem ninguém entregando o Senhor É que eles tem um negócio Que nós não temos Eles tem um profeta E o profeta aconselha E os conselhos do profeta Sempre desarmam nossos planos de ataque Por isso que não está dando certo Gente, quantas vezes Eu, Lucinho Aconselhei jovens Quantas vezes Mas eles não acham Eles acham que profecia É só se rodopiar Falar Cheia Anébias Eu falei com um jovem Há pouco tempo atrás Não muda do Brasil Fica aqui Ai, mãe Ai Não vai Por que não? Porque eu estou te falando Que não Porque você aguentou Satanás do governo do Brasil Agora que está mudando Está chegando uns anjos Você vai embora? Não vai, hein? Ele foi Me chamou essa semana Está passando fome Me pedindo para eu fazer Uma vaquinha online Para arrumar dinheiro Para trazer ele de volta Eu falei Não Eu te falei o que fazer Mas eu não falei assim Diz o Senhor Então como eu não falei assim Diz o Senhor Ele acha que não foi de Deus Quantas vezes Pai e mãe Gente, você quer receber uma profecia? Entra na cozinha da sua casa Com a sua mãe lavando vasilha E ela vai falar assim Hum Estou vendo que você está gostando De fulano, hein? Menina Eu já te falei Que esse menino não presta Olha, eu vou te falar um negócio Isso é profecia Do mais último grau Mas ela não chupou cana Porque a gente acha Que profecia se fizer Eu chamei um jovem e disse Fiquei sabendo Que você ganhou um carro Um jovem de 17 anos Ganhou um carro turbo Na minha igreja Só que eu conheço um menino Eu falei com ele Cara, você não pode ter esse carro Eu vou te dar um conselho Devolve para o seu pai Não Eu falei Você vai morrer Sabe o que eu vou falar Sabe o que eu vou falar no seu velório Eu não vou falar nada Eu vou te matar de novo Ajudei muito esse menino Não Ô pastor Você conhece a mecha Então aqui você deixa Pode deixar Que eu dou conta Uma semana depois Eu sepultei ele Ele entrou com um carro Num poste Morreu com 17 anos E no velório eu falei Eu avisei Não derramei uma lágrima Sabe o que é o problema nosso? Nós estamos tendo dor De gente que Deus alertou E não estamos tendo dor De gente que ainda não recebeu uma chance Deus um dia brigou com o profeta Samuel Por que você está com dó de Saul Se eu o rejeitei? Muitas vezes eu e você Temos o dor de criar cobra A gente pega uma cobra Ai cobrinha É um capeta do menino dos infernos Que não quer nada Uma menina possuída de coisa ruim Que você dá meu alerta Mas a menina é petulante Ela te olha e fala assim Eu vou fazer do meu jeito Então vai menina Some daqui Enquanto tem muita gente Que ainda não recebeu uma profecia Uma palavra E você tem que ser essa boca Que Deus está querendo usar Para transformar a vida de alguém Conselho Um conselho É uma profecia O que mais é uma profecia? O sobrenatural É a terceira forma Eu estava em Anápolis No interior do Goiás pregando Acabou o culto Agora esse ano em fevereiro Vem aquele monte de jovem Tirar foto comigo Aí veio dois irmãos Uma menina muito bonita Um cara muito bonito E a mãe Na hora de tirar a foto Eu olhei para a moça E falei assim Não vai nessa festa Que você ganhou tudo de graça Para ir, tá? Vai dar muito ruim se você for Gente, até agora Eu não consegui tirar a foto Com ela até hoje Ela fez assim O irmão olhou para mim E falou assim Eu não te disse Eu não te disse A mãe começou a chorar E ficou aquele climão Climão Eu falei Vamos tirar a foto Gente Não pastor Ai, Senhor Jesus A menina muito, muito bonita Tinha ganhado tudo de graça Para ir para Salvador na Bahia Uma semana depois Para o carnaval Ficar no hotel 5 estrelas Avião Camarote Só com VIP Só com gente VIP E Deus estava mandando dizer para ela Para não ir Ela falou assim Eu ganhei Eu falei assim Ela falou Você sabe da minha história Eu falei Eu não sei o nome da cidade Onde eu estou aqui Minha flor Primeira vez que eu vim aqui Anápolis Olha esse nome Eu não vou decorar Não, mas quem Eu estou só te dando um recado Ah, mas eu já fiz mala Eu falei Você quer que eu vou lá De sua casa Tirar suas calcinhas Eu estou te dando Aqui, deixa eu explicar Eu sou o correio Eu sou o carteiro Eu dou o recado Eu não criei a carta Se você vai pular Para a queda Agarrapar o cabelo Esse é problema seu Profetas, nessa noite Escuta o que eu vou falar aqui A reação das pessoas Aquilo que você vai falar É problema delas Se vai crer Se vai morrer Se vai para a igreja Se vai virar apóstolo Isso é problema delas Você tem que dormir zerado Você tem que deitar a noite Para dormir E falar assim Encontrei com todo mundo Que eu encontrei Eu entreguei os B.O. De Jesus todos Lá assim O problema é dormir cheio E eu estou pregando Essa mensagem Por causa disso Por causa das vezes Que eu não falei Por causa dos jovens Que eu vi morrer Suicídios Que eu vi acontecer Porque eu não alertei Estou pregando Essa mensagem aqui Por causa de pessoas Que Deus me mandou falar E eu não falei E Deus usou gente Muito pior do que eu Para poder fazer algo Melhor do que eu E depois jogou na minha cara Viu? Eu te dou a honra De ser a minha boca Se você não quiser Eu levanto um jumento Quem sabe você está aqui Nessa noite A sua mente é tão pragmática Você é tão Um mais um é dois Você é tão Você é aquela pessoa fria Que tudo é no bico do lápis Na calculadora E Deus está mandando Te dizer o seguinte Eu quero que você Mande essa calculadora No quinto dos infernos hoje Porque eu quero puxar Para fora o seu lado Mais pirado Eu quero que você Vire a minha boca Nessa geração A menina ficou tão doida Que ela ficou me atrapalhando Nas outras fotos Pastor, eu preciso falar com você Ai menina, some Por fim ela me apunhou tanto Eu falei Jesus, me fala logo O que é para essa menina ir embora O Senhor falou comigo Fala para ela Que o casamento dela Vai acabar de vez Eu olhei na mão dela Não vi aliança Falei Ai Jesus É profecia errada É isso Ele falou Fala Falei Porque o seu casamento Vai acabar Se você for para lá Ela falou assim Agora eu não estou acreditando Eu estou casado Há um ano e quatro meses Mas tem quatro meses Que eu voltei para a casa Da minha mãe E eu não estou querendo mais Ficar com o meu marido Eu falei Então eu já matei a charada É porque você vai chegar em Salvador Vai ter muito homem gostoso lá Você vai beijar esses caras Vai lá com seu marido de vez Está dado recado Você me dá paz Agora Ai meu Deus Quem acredita na palavra doida Profética assim Sobrenatural Eu já recebi muitas Eu já recebi palavra com data Com ano Mas isso não é toda a profecia Isso é uma parte dela Você pode profetizar Pregando Fala comigo Pregando Aconselhando Ou com o sobrenatural Você é filho e filha de Deus Sim ou não O que a Bíblia diz E acontecerá nos últimos dias Diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito Sobre toda a casa Vossos filhos e filhas Ah não Só quem está acordado aí Vossos filhos e filhas Vossos filhos e filhas Vossos filhos estarão Conta o que? Todo lado fala assim Então cadê a profecia Na sua vida amor? Se você é filho e filha Cadê a profecia? Jesus hoje quer que a gente volte a profetizar E eu vou falar um outro negócio hein Sabe o lugar onde ele mais quer que a gente profetize? Dentro de casa Que é o campo missionário mais árido que existe Profetizar na Índia, na China, no trabalho é fácil Você quer ver o lugar difícil de profetizar? O quarto dos seus filhos A sala de sua casa A cozinha Inclusive muita gente tem usado o ministério como desculpa Para fugir de casa Porque não está dando conta do lar Mas é lá dentro que o Senhor quer te usar como boca dele Fala assim Eu sou o profeta Mulher fala profetiza tá? Então vamos lá de novo Eu sou o profeta Da minha casa Vem E se eu falar que tem gente aqui Que vai ter que entregar a palavra hoje ainda Lá dentro da sua casa lá Tem gente aqui que vai ser profeta do Senhor? Segundo empecilho para a gente profetizar Sabe o que que é? É a gente querer que os problemas resolvam primeiro Para depois profetizar O dia mais libertador da minha caminhada cristã Foi o dia que eu entendi Que se eu for esperar meus problemas acabarem E a minha vida ficar redondinha Perfeitinha Para eu profetizar Eu não vou fazer nada Dez anos atrás eu resolvia cinco problemas por dia Hoje eu resolvo cinquenta Eu tô aqui ó Eu reclamei com o Marcelo Falei Marcelo Eu vou pedir o Bolsonaro Para começar a cobrar o WhatsApp Porque as pessoas estão me mandando assim As pessoas antigamente faziam segredo Hoje meu WhatsApp é assim Pastor Lucinha eu vou me matar Pastor Lucinha eu tô com depressão Pastor Lucinha eu sou viado Pastor Lucinha eu tô usando droga Pastor Lucinha eu vou divorciar Pastor Lucinha é agora, é agora, é agora E aí eu tô assistindo televisão De verdade Essa semana eu coloquei lá no meu story Eu e Davi assistindo Bob Esponja E o povo doido Me mandando aquele monte de mensagem É o tanto de problema que a gente tem Na vida pessoal Familiar Financeira Na saúde Você sabe o que Jesus tá mandando você fazer? Olhar pros problemas e falar assim Conversa com a minha mão aqui ó Conversa rapidinho com a minha mão aqui Que eu vou ali ser profeta do Senhor Que se você for Inclusive eu vou falar uma coisa aqui hein Profeta é gente de vida imperfeita E profeta é gente que sofre Porque se você não sofrer Você não pode profetizar pra outros sofredores Você tem que saber o que é chorar Você tem que saber o que é passar dificuldade Pra você poder sentir compaixão Porque profecia não é pagar pau Nem brigar com ninguém Profecia é amar a pessoa A ponto de entregar o recado de Deus Pra vida dela Então para de ficar esperando Se seus problemas acabarem Não vão acabar Eles só vão mudar Hoje é um problema Amanhã é outro problema Aí depois de amanhã é outro problema Mas esse dia perfeito não vai chegar A pessoa falou pra mim Eu estou esperando meus problemas acabarem Eu falei então vem aqui que eu vou orar pra Jesus te levar Você tem uma cabeça Provavelmente você vai ter em breve dor de cabeça Você tem um carro Você vai sei lá Seu carro você é multado Riscado Né Você tem um casamento A pessoa está casada gente E ela não quer problema É tipo O auge da imbecilidade Você casou Se arrumou pra você Falei com meu filho Essa semana o Davi cortou o cabelo zero Aí minha mulher Ai meu filho O que você fez isso com o cabelo Eu falei faz Pode fazer meu filho Enquanto você está solteiro Faz Porque o dia que você casar Você não manda em porcaria nenhuma mais Nem no seu cabelo Nem nas suas cuecas E a sua mulher vai ficar te enchendo a paciência Porque você cortou o cabelo Que é seu Ele falou Amém pai Valeu, valeu, valeu É Casamento é GPS Esse é outro empecilho Pra gente profetizar Terceiro empecilho As pessoas Vivem num cristianismo de manutenção Elas só querem receber a profecia Elas não querem dar Eu descobri que quando eu dou Eu estou apto pra receber Eu descobri que Deus traz muita gente até mim Quando Ele consegue me levar até muita gente Eu descobri que muitas bocas falam a vontade de Deus pra mim Quando eu falo a vontade de Deus Com a minha boca pras pessoas Em outras palavras Quando você se deixa usar Deus começa a mandar um monte de gente Ser usado na sua vida Sai desse cristianismo de manutenção O que é que é cristianismo de manutenção? Você não consegue levar você pra Deus Ai, vão pra igreja Ai, não quero Ai, ai Vive A pessoa está quase desviando E ela tenta convencer ela mesma a não desviar Mas ela mesma está perdendo a guerra Pra ela mesma Porque ela mesma está pensando em largar Os princípios dela mesma Comece a olhar para as pessoas e falar assim Deus me plantou aqui nessa geração Pra fazer diferença E eu vou fazer diferença No meu trabalho Na minha escola Na minha casa Na minha rede social Quarto empecilho pra gente profetizar É a nossa preguiça pra buscar a Deus Ler uma Bíblia Orar A Bíblia tem muito mais respostas Do que você imagina Eu estava morando Numa cidade em Minas Gerais E eu e a minha família Começamos a orar Sobre pra onde a gente deveria mudar Era Belo Horizonte E mais três cidades do interior Um dia lendo o Salmo 118 Verso 5 Apareceu assim O Senhor ouviu a sua oração E te mandou pro lugar largo Eu falei com a minha família E Patinga é lugar largo? Não E Valadares Também não E Fabriciano Não E Molevade Também não Qual que é o lugar largo? Belo Horizonte Eu moro em Belo Horizonte hoje Por causa de um verso do Salmo 118 Mas se a gente não ler esse livro A nossa profecia fica interrompida Parada Tem muito mais resposta nesse livro aí Do que você imagina Tem resposta pra coisas pessoais Nós temos que voltar a tratar seriamente A nossa leitura da Bíblia Oração Nós temos que orar Gente, eu gosto de orar de manhã cedinho Outro dia eu orei E orei muito pelo Davi Aí ele levantou de manhã Eu fui tomar café no fim da oração Sentei lá sem camisa Ele sem camisa Bom dia, velho Bom dia Tudo bem? Sei lá Você sabe que os meninos Eles não sabem conversar até Na determinada idade Eles só rosam, né? Aí Eu falei com ele assim Davi Essa noite você sonhou isso Isso e isso Você sabe por que você sonhou isso? Por causa disso Disso e disso O Davi foi assim Que isso, velho? Que isso? Não, pai Como é que você sabe? Você acabou de acordar Você contou pra alguém? Oh, filho O pai tem essa cara de retardado Mas eu já te falei Que o papai tem alguma amizade Com o Espírito Santo Jesus me contou Ele ficou doido Minha filha Já contei aqui A Mimi Um dia chegou da escola E o Espírito Santo falou Quando ela chegar da escola Eu quero que você entregue Um recado dela pra mim Aí chega a Amy com fome Com som Ai calor Quero comer Que é uma raça de mulher Que come hoje Que é uma coisa terrível Mais difícil de casar Não tem nem a ver com o gênio da pessoa É pagar mesmo as comidas Aí ela Eu falei Mimi Vem aqui por favor Preciso te conversar Ai pai O que foi logo agora? Senhora do destino Por favor Vem aqui Papai te implora Hum Hoje na escola Dois meninos pediram Pra beijar sua boca Que isso? Quem te contou? Ai minhas amigas traíram Te mandaram zap? Falei Mimi O dia que eu Esse homem bonito Você tá vendo aqui Tiver amiga sua No meu zap Eu pulo da ponte Como é que é o nome do grupo? Tiquititas? Poxa Eu sou um homem Eu me dou respeito Então como é que você sabe? Mimi Já te falei Que o papai ora E quando a gente ora Jesus entrega a treta Zica Dengue Chikungunya Aqui ó Ele entrega tudo Não perca Minha filha Que o papai Vai saber Agora pergunta Você ficou com os meninos? Ela falou assim Se ele é amigo do Espírito Santo Pergunta pra ele Mas se você não consegue profetizar Dentro da sua casa Sabe o que acontece Hoje meus dois filhos Eles têm um respeito Por mim assim Eles chegam em casa Ficam olhando pra mim E pra parte E aí menino O que você tá escondendo? Fala logo Que Jesus vai entregar Um dia eu cheguei no quarto Dos dois Sabe o que eu tava falando com o outro? Não, nós demos A maior falta de sorte Ser filho dos dois Eu falei É muita treta Você é doido rapaz Você é meu filho Minha filha Eu vou pagar a conta De menino Que eu não vou profetizar Na cabeça dele Aqui pra você Que eu não vou Eu vou profetizar Deus te chamou pra isso Quinto motivo Que a gente não profetiza Vergonha Ai Ai senhor Ai pai Eu tenho um amigo Que todo mundo aqui Já ouviu as músicas dele Ele tava outro dia Num grande congresso E tinha um outro amigo dele Que também Com muitas músicas Conhecidas por todos nós E Deus falou com o primeiro assim Vira pro fulano E entrega uma palavra Difícil pra ele E esse meu amigo Me contou Que ele falou Não vou entregar Jesus E Jesus falou assim Se você começar A não falar as coisas Que eu quero Eu vou parar De contar meus segredos Pra você Ai ele disse Que ele virou pro lado Olhou pro teto E falou com o cara assim Jesus tá mandando te falar Isso, isso, isso Isso Ele falou assim Quando a palavra for difícil Olha pro teto As vezes você tá aqui Você tem vergonha Não tem vergonha De ter votado no Lula Ou no Bolsonaro Não tem vergonha De seu time de futebol Que tá na sétima divisão Não tem vergonha De usar essa roupa Que você usa Não combina nada Não tem vergonha De um monte de coisa Nada a ver Que você faz Quando entra pra um grupo Da família E cai na pancada Com todo mundo Por causa de nada Criou um perfil fake Pra seguir o ex Não olha pro lado não Não olha pro lado não Sabe o que Jesus tá querendo Um bocado de doidinho Tem um doido aí pra ele Deixa eu ver Uma doida Ah não gente Chega de jeito normal É muito irritante Sabe o que a vida É uma pessoa normal Pagar o diabo das contas E aí fulano Como é que tá Correndo atrás Correndo atrás Vem esse boleto dia 5 Vem esse dia 10 Vem esse dia 20 25 30 Ah mas aí vem esse de novo Dia 5 Dia 10 Aí parece que o resumo Da vida eterna Vai ser chegar no céu E jogar aquele monte de conta Paga pra Jesus Fala toma Paguei Tá paga aí Minha entrada no céu Tá Pode entrar filho Entra Não Deus te chamou Pra ser um profeta Presta muita atenção Nisso aqui Outro motivo Que a gente não profetiza Medo de ser rejeitado Perseguido Ou apelidado De freak Ai meu sonho Meu sonho Meu sonho É levantar de manhã As pessoas falam assim O Lucinho não tem Um parafuso na cabeça Aonde que ele tá Com a cabeça Por que que ele faz isso Ai não Ele é inconveniente Se eu não for inconveniente Por Jesus Eu vou ser por alguma Outra coisa idiota Eu não tolho Aí A vida não é Devoice Que você precisa Do voto dos outros Não Isso aqui não é Concurso de popularidade Cristianismo não é Quem é mais fofo Não Você foi chamado Pra seguir o Senhor E fazer as coisas Que ele quer Eu tava no aeroporto De Brasileira Sentado Comendo Big Mac Olhei assim Vi Jair Bolsonaro Sentado lá Isso é um ano e meio Aí falei assim Léo Dá licença Que eu vou ali Profetizar na vida De um homem ali Aí atravessei Ele tava sentado Mas o filho Falei Ô deputado Queria orar pelo Senhor Sou pastor Ah maravilha Pastor Eu gosto muito de pastor Aí Faz uma oração aí Por nós aí Falei Não Eu não vim aqui Falar negócio de pastor Eu vim aqui Porque eu quero Profetizar o negócio Na vida do Senhor Gente Eu comecei a orar Com esse homem Eu tenho vergonha De falar o que eu falei Sabe quando você vê Que não é você Sabe quando você vê Que se você estivesse Pensando normal Você não falaria nada Eu falei as coisas Mais loucas Deus aqui ó Tá falando aí Que quer ser presidente Da república Mas sobe lá E esquece do povo E o casamento dele Acaba E Satanás Entra na vida E o filho dele do lado No meio da oração Eu abri o olho assim E o filho dele assim Eu não preciso do voto dele Ele precisa do meu Acabei de orar Ele tava tremendo assim Amém 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 Aí tinham cinco jovens assim Parados O primeiro olhou pra mim E falou assim Pastor Lucinho Falei é Tira foto comigo Sim Segundo Pastor Posso tirar foto Sim E ele de pé Do meu lado Terceiro Pato Senhor Pato Senhor Amado irmão Poderia Aí eu já vi que era da Assembleia Me dá o prazer Uma foto com o amado irmão Aí tirei a foto Ele agradeceu a oportunidade Agradeceu Aí o outro também tirou O quinto também Aí ele ficou assim olhando pra mim Enfimou a mão no bolso Pegou o celular Aqui Tira uma foto pra mim aqui também Pra eu mandar pros meus amigos Deputado lá em Brasília Tá ok? Rapidão Deixa eu te contar uma coisa aqui E sabe quando você sabe se o profético Tá ativado ou não na vida de alguém É qual é a reação dela Quando ela encontra gente rica e famosa O profeta encontra gente rica e famosa Ele tem pereguiça Pobre então ele atropela Feio então ele passa por cima Eu oro muito pelas pessoas em projeção no Brasil De vez em quando encontro com alguma delas no aeroporto Outro dia encontrei com um muito famoso Não é Bolsonaro não Famoso Encontrei com ele e falei assim Aqui Ontem na cozinha de sua sala Você falou isso, isso e isso E Deus tá mandando te falar que é isso, isso e isso Meu Deus do céu Preciso te falar com você Não posso Tô perdendo meu voo Tchau Ai me dá seu zap Não Será que Deus pode te usar? Será que Jesus pode te usar? Não tenha medo Não tenha medo Não tenha vergonha Outra coisa que impede a gente de profetizar Medo de errar a profecia Sabe o que você faz então? Começa com criança, com adolescente Se der errado você fala Deu errado aí Vaza Eu faço isso Eu treino com adolescente e jovem É o meu ministério Deu errado Eu falo com eles Não, agora falando sério Tem um demônio no Brasil que é assim Quando alguém profetiza e não se cumpre É falta de fé da pessoa Mentira É o profeta que errou E o profeta tem que pedir perdão Eu já pedi perdão Várias vezes Mas você sabe o que eu não vou pedir perdão? Para Jesus um dia Por não ter tentado entregar a palavra dele Se você erra Você erra errando Erra tentando E não erra E se eu errar Você tem que falar assim Agora eu vou falar sério Você tem que falar assim Olha Eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus E quase sempre E quase sempre dá certo Mas logo hoje Oitavo motivo A gente não profetiza porque não ama A base da profecia é o amor E a base do silêncio é o egoísmo Você vê alguém sofrer Eu fiz um propósito com Jesus Nesse mês de setembro Como eu já fui um menino suicida Escrevi mais de 100 bilhetes suicida Eu entendo a cabeça de um suicida O suicida ele Eu entendo Infelizmente eu entendo Todas as vezes que eu preguei esse mês Eu fiz convite para quem quer aceitar Jesus E eu fiz convite para quem quer se matar Segunda-feira em Volta Redonda Eu fiz um convite Quem quer aceitar Jesus? Vem aquele monte de gente Eu falei agora Vocês vão para lá Quem quer morrer? Eu sou aquela gente que quer morrer Vem cá Vieram 15 jovens à frente Se você está pensando em morrer No fim do culto hoje Você vai vir aqui também Falar comigo Daqui a pouquinho Sabe por quê? Porque eu tenho uma palavra para te entregar E não é de alguém que leu nada não Respeito o coach Amo o coach Mas eu quero falar uma coisa aqui Coach não tem resposta para o ser humano Resposta definitiva? Não tem não É uma coisa válida como a psicologia Como a psiquiatria Como terapia Mas não é definitiva Palavra definitiva Para mudar uma pessoa E dar um novo rumo para ela Isso aqui Floró Nono motivo que a gente não profetiza Porque a gente acha que profetizar É dar sermão nos outros Não é Sabe essa igreja que eu preguei lá em Anápolis? Eu acabei de pregar Uma irmã da igreja me deu um doce De goiaba Na lata Eles fabricam a mão Um doce com calda Numa lata Maravilhoso O pessoal é meu amigo Sabe que eu gosto de doce de goiaba Fizeram A Márcia e o Cardoso Meus amigos Tem uma roça lá Aí eu fui embora para Belo Horizonte Dois voos Levando a lata na mão Com Favelado Que é um negócio horroroso Por quê? Porque os meninos Trabalham comigo aí Vivem com fome E eu fiquei com medo deles comerem Aí levei Cheguei em Belo Horizonte Quando eu pousei Eu fui para o meio da rua Para esperar o táxi O menino que vinha me pegar E aí Lá no meio No canteiro central Tem um rapaz que trabalha Debaixo de uma placa Um rapaz muito pobre Muito pobre E ele é crente Mas assim Ele vinha pensando em desviar Já orei com ele várias vezes O irmão é drogado A mãe é doente E ele fica ali no sol Na chuva E eu já conversei com ele Umas trinta vezes E esse dia eu desci lá Quando eu desci Jesus falou assim Fala para esse menino Que a vida dele está amarga E eu quero adoçar a vida dele Eu andei dez passos Para o fundo Porque eu aprendi uma coisa Quando eu não quero obedecer Jesus Não discute nada Só fala Fala nada não E eu fui lá para trás Fiquei lá atrás Porque o menino não pode sair da placa Ele tem que ficar ali Porque ele embarcava as pessoas Que vão para o estacionamento Então ele tinha que ficar lá Eu fiquei aqui E cá lá E assim Jesus Cadê esse menino Que vem logo me buscar Ai meu Deus Jesus falou assim Fala para ele Que eu sei o quanto A vida dele está amarga E eu quero que você dê Seu doce para ele Como sinal De que eu quero Transformar A história dele Ai eu não falei nada de novo Fiquei Veio o menino me buscar Eu puf Entrei no carro E os outros dois Ficaram por nas malas Lá atrás Rindo E eu assim Ai meu Deus Nisso gente Que eu olho para o lado A sobração apareceu O menino foi lá Não podia Ele chegou na janela E fez assim Falei Mas eu vou voltar Em Anápolis Daqui a nove dias Por acaso Faz outro doce Para mim Por favor Ai ela mandou Eu vou fazer Que bom Que está ajudando alguém Eu ainda fiquei com raiva dela Porque ela ficou do lado do cara Ai Nove dias depois Eu fui em Anápolis Preguei em outra igreja Ai a Márcia foi lá Levou a lata para mim E ai eu voltei para BH De novo Mas Ai eu já Né Eu comprei um diamante negro Pus no bolso Qualquer coisa Jesus falasse Inventasse moda Eu jogava Olha aqui para mim Você sabe o que é profetizar? Entregar um pouco Do doce Que Jesus tem dado para você A gente já está Há tanto tempo Andando com o Senhor Que a gente não se lembra Como é amarga A vida De quem não tem Jesus E eu vou te dizer Que o nosso dia amargo Ainda é doce Perto do que eles vivem aí fora Eles levantam de manhã Sem motivo para terminar o dia Eu e você Temos a razão da vida Dentro de nós Mesmo no nosso pior dia Então é entregar o doce Não é brigar com as pessoas Eu vou te resumir O que é profetizar É chegar para alguém e falar assim Deus sabe o que você está vivendo E Ele tem uma opinião Para te dar Sobre como sair dessa Isso é profetizar E como eu disse Eu estou entregando Isso aqui hoje Essa palavra Fruto das profecias Que eu não entreguei Eu tenho profetizado Há muitos anos Para os jovens Profetizado de púlpito Profetizado individualmente Mas eu sinto que Jesus está querendo Ativar todo mundo Tirar você do modo avião E te colocar nesse Nesse modo Que você nunca viveu Esse texto que eu li Fala de um profeta Que não era profeta Amoz não era profeta Ele era vaqueiro E ele cuidava de figos Um dia Deus falou Pula por cima da cerca Corre lá na Corre lá na capital Que eu quero que você profetize Imagina gente Amoz chegou na capital do império Aqui estava o palácio do rei E aqui estava a igreja Aqui estava o rei Jeroboão Aqui estava o pastor Amazias Sabe qual era a profecia? Esse rei vai morrer Porque não vale nada E essa igreja aqui é falsa Esse pastor aí E vocês que estão assistindo aqui Fazendo story Vão todos ser levados cativos Imagina você ter que entregar Uma palavra dessa Agora olha que roubado O cara não era nem profeta Porque na hora que ele entregou Essa profecia O pastor Amazias Saiu na porta da igreja E falou assim Ô profetinha Cala a boca E sobra daqui Vai ganhar seu dinheiro Profetizando em outro lugar Olha a resposta que ele deu Eu não sou É exatamente o que eu sei Que você está pensando aí Enquanto eu estou pregando Ô pastor Sim, topa essa palavra Mas eu não sou profeta Aí a segunda desculpa Que Amoz deu E eu não pertenço A escola de profetas Não sei se você sabe Que no passado Assim como nos dias de hoje Tem escola de profeta Que são os seminários bíblicos Os cursos teológicos Eu fiz nove anos de teologia Quatro anos de bacharel Cinco anos de mestrado Para pregar isso aqui Que vocês estão vendo Eu fui treinado Eu fui treinado Para profetizar Não é que eu faço De forma mecânica Mas eu sentei Para aprender O que é profecia Você quer ver Vou falar algumas palavras aqui Amartiologia Eclesiologia Soteriologia Você sabe o que significa Se não Provavelmente Você não foi treinado E se você não foi treinado Você fala assim Ufa Que bom Se eu não fui treinado Eu não sou profeta Se eu não sou profeta Eu não tenho que profetizar É O meu amigo também não era profeta Que tipo de profeta Que Deus quer levantar Hoje os profetas De fim de semana Por exemplo Profeta cabeleireiro Você está lá alisando O cabelo dela assim Aí você olha ela Pelo espelho E fala assim Ele está te fazendo chorar De novo E você vem aqui E dá um tapinha No visual Para se sentir melhor Já que ele não te valoriza É Mas eu quero fazer Uma oração com você Porque hoje Eu não vou fazer luzes No seu cabelo Hoje eu vou colocar luz Dentro de você Já solta um louvor E pula em cima dessa mulher Deus está querendo levantar Profetas Youtubers Oi meninas Estou aqui no Youtube Hoje para falar Dessa maquiagem Maravilhosa Levíssima Suave Dá para de dia Dá para de noite Aí você vai falar Aquele monte de coisa Que o homem Odeia No final Você vai falar assim O importante Não é só maquiagem O importante É quem você é E eu estou sentindo Que hoje Que tem umas Que estão aqui Que não estão bem E ó Eu quero profetizar Um negócio aqui Para vocês Meninas E você já fica de pé E já começa E ora No final da sua live E ora Na sua rede social E ora Nos seus stories E abençoa E para de querer Só ganhar dinheiro Que é trem Deus está querendo levantar Profeta professor Na sala de aula Você dá a matéria todinha Você fala de tudo Inclusive De Karl Marx Fala de tudo Não é? Ensina tudo No final você fala assim Mas eu quero falar Da verdadeira sabedoria Aí você abre provérbios E começa a pregar Para esses meninos Dentro da sala de aula A minha mãe Gente Minha mãe era professora de história Sabe como é que minha mãe Dava aula? Eu tive aula com ela Totalmente perturbada Minha mãe era assim Bom dia Eu sou professora de história Abre na página 15 Vamos começar Daí pra frente Aí um aluno corajoso Levantava Professora E da 15 pra trás É mentira Essa é a história da evolução Não tem nada disso não Pode pular Para a parte verdadeira Tá? Um homem veio De Adão e Eva E essa palhaçada Que está aí Aí ia lá na diretora Chamava a diretora A diretora vinha na sala A minha mãe falava Posso ajudar a senhora Em quê? Ah não Porque eu recebi reclamação Porque a senhora não está dando conteúdo Não estou dando mesmo E eu não vou dar Porque isso é uma mentira Ah, tudo bem professora A senhora pode se retirar Obrigado Vamos continuar a matéria Sabe qual lugar Que a voz profética Mais morreu no mundo moderno? Na sala de aula Tem 40 anos atrás Que os profetas de Jesus Largaram a sala de aula O que que virou? Essa zona Onde se elogia Tudo Que não é Deus Ideologia de gênero Ateísmo Deixa eu te contar Um negócio aqui Tá precisando de profeta Na sala de aula De novo Voltar lá pra dentro E pôr o terror E se tomar Zero Tomou Vocês estão olhando Pra um cara Que eu já fui posto Pra fora de sala Não sei quantas vezes Um dia o professor falou Vamos estudar hoje Literatura Tem vários livros bons Um livro bom pra se ler É a Bíblia É um livro de lendas Professor, a única lenda Que eu tô vendo aqui É o senhor Sai da sala Como o Tiogusto Vocês não fazem noção Quantas brincas eu já comprei Já teve uma vez No Arnaldo Recreio Que a turma inteira Queria me bater Eu não era pastor não Eu era um adolescente De 17 anos Cheio do Espírito Santo Só que eu decidi Que eu não vou Passar aula de aula Só pra conseguir ponto Eu entendi Que cada saída minha De casa É uma saída profética É pra eu pôr Alguma coisa de Deus Dentro da vida de alguém Senão minha vida Não tem sentido Qual que é o sentido da vida? Envelhecer Arrumar alguém Casar com essa pessoa Fazer sexo com ela Fazer uns meninos Pegar uma doença E morrer Esse é o seu projeto de vida? Ah não Oi Você vai mudar isso aqui Flor Nós vamos enfiar Umas profecias no meio E você vai começar A virar Uma outra página sua Você não tem que ter O meu jeito Você não tem que falar Do jeito que eu falo Você pode ser uma lady Você pode ser um menino Introvertido Sabe que as pessoas Que você só ouve A letra S Seu abraço Vai profetizar Sua visita Vai profetizar Sua mensagem No WhatsApp Vai profetizar Deus está querendo levantar Profeta Zuber Já imaginou? Ninguém pode pular De um carro em movimento Eu fui a Nova York pregar Entrei num táxi amarelo Daquele Aí eu fui Falei com o tio Me leva lá no Bronx Dei o endereço lá Que eu vou pregar nessa igreja No meio do caminho Olhei pro cara Que tava dirigindo Falei assim Tem cara de muçulmano Falei com ele assim Dá licença O senhor é muçulmano? Sou Falei Eu gosto dos muçulmanos Viu? Vocês são um povo apaixonado Ih gente O homem ficou doido Somos mesmo Nós somos apaixonados A gente decora o Alcorão A gente fala de Alá De Mamé A gente explode mesmo as coisas Não tem conversa Só que ele não Calava a boca Parece que eu tinha ligado Coelhinho da Duracell Ele virou o espelhinho Pro meu lado E começou Porque O Alcorão fala isso Porque o povo islâmico E eu lá atrás Igual um idiota Ai que raiva Eu ativei o homem E não consegui falar mais nada No meio daquilo tudo Eu ouvi uma voz Dizendo assim Agora Eu declaro que essa voz Vai falar no seu ouvido A partir de hoje Você vai viver situações assim Nada a ver Você vai estar cansado Assim ó Vai chegar uma pessoa do nada Na sua frente Vai começar um papo Nada a ver Você vai ouvir assim Agora Ai eu falei assim Hã? A voz falou assim Não! Quando não entende português Você tem que falar inglês Eu pus o dedo Porque é um vidro E tem um buraquinho Que você passa o dinheiro Eu pus o dedo pelo buraquinho E falei assim Mas o seu Deus Não está dando conta De manter sua família Seu casamento está acabando Você estava lá no seu país Estava tudo bem Seus filhos estão na cocaína E eu comecei a contar A vida dele Gente Esse homem pegou o espelhinho Começou a chorar Limpo a lágrima assim Virou o espelho E parou de me olhar No olho Falei Morri Mas se eu vou morrer Eu vou entregar O recado todo E eu falei com ele assim A sua Ih, não posso falar não Que está filmando aí Daqui a pouco Esses trens saem na internet E eu estou Lascado Eu pulei nesse homem E eu falei com ele assim Tem um homem aqui No banco de trás comigo O nome dele é Jesus Ele está mandando te falar Que ele te ama Mas ele quer transformar Seu coração hoje E lá, 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 lá Falei tudo Parou na porta da igreja Na hora que parou Eu abri a porta E Eu assisti Cidade de Deus Eu tenho formação militar Todo brasileiro que se preze Tem que ter um Zé Pequeno Eu já desci Eu já desci Olhando o espaço Para onde fugir Esse homem desceu Bateu a porta Baixinho, troncudo Com cara de Osama Veio Eu não sabia o que fazer Ele me juntou no meio Assim, ó Me agarrou E falou assim comigo Thank you Today God rolled in my taxi Obrigado Hoje Deus andou no meu táxi E começou a chorar Põe a cabeça aqui assim, ó Baixinho Começou a chorar Chora, chora, chora Aí eu Falei com ele assim Se Deus falou mesmo com o senhor Entra na igreja Não, eu não posso Porque o táxi não pode ficar parado Porque a fiscalização de Nova York Falei, meu filho Eu sou brasileiro Eu resolvo esse tipo de coisa Fácil Entra aqui dentro do estacionamento E guarda esse carro lá no fundo Lá Ninguém vai descobrir, não Ah, é mesmo Como é que eu não pensei nisso? Falei, não É brasileiro Isso é com brasileiro Entra lá Ele parou o carro lá no fundão Ele sentou no culto E eu arrumei aqueles Aquelas traduções Paradinhas que o cara Aí ele sentou lá E o cara ficou traduzindo o culto E eu pregando em português Gente, esse homem chorava O culto todo Do início ao fim Chorava, 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 chorava No fim Eu falei, quem quer entregar a vida Gente, ele chorava na hora do apelo Ele chorava na hora dos avisos Que é a hora que a gente quer morrer Quando eu falei, quem quer entregar a vida Esse homem correu na frente Entregou a vida para o Senhor Por quê? Porque Deus está precisando de gente Que não só ande de táxi Que não só vá à padaria Que não só pague uma conta Que não só tenha uma rede social Mas gente que profetize Que profetize Amós, esse cara Não é pastor, não é religioso Não tem treinamento Não foi para escola de profeta Mas ele é profeta E nessa noite Ele está querendo virar isso dentro de você E te despertar Para você se encarar Como esse homem Como essa mulher Que vai entregar uma voz de Deus Para essa geração As pessoas estão morrendo Mas nessa noite Ele quer usar você Para ser esse amor Então agora de olhos abertos Eu quero que você faça uma oração comigo De olhos abertos, hein Fala comigo, Senhor Jesus Nesta noite Eu te peço perdão Perdoa-me Eu quero viver para ti Eu voluntariamente Desço do trono do meu coração Te entrego minha vida E te peço agora Salva-me Eu sou teu A minha vida é tua E o meu nome está escrito No livro da vida do Cordeiro Obrigado Obrigado Por me perdoar E me salvar Em teu nome eu oro Diga ainda assim Deus Pai E eu que andei contigo Mas me esfriei E me afastei Hoje volto arrependido Recebe-me Perdoa-me Pois como um filho pródigo Eu volto Para a casa do meu Pai Eis-me de volta Em teu nome eu oro Amém